Quanto você pagou nessa oportunidade? 50 conto 50 conto? Tá fazendo aniversário, era 700 no último vídeo, agora é quanto? Ó gente, isso aqui é diferenciado, hein? Agora que é 30 conto nesse Sonic aí, mano Os negócios da feira do rolo, ó, você abre uma vez, ó, não consegue fechar mais, mano Mas tem o que? Uma pedra aqui dentro? Tem um tijolinho Tem um tijolinho aqui dentro, né? Quem subiu o ano desse videogame, põe aí no comentário Quanto que é um desse aqui? Cinquentinha Cinquentinha Ele não fica nem rosa pra falar cinquentinha Esse aí se aperta o botão, ele voa também, se transforma no alto, assim, igual os aviões, não, né? Só eu Essa oportunidade aí, igual esse Sega CD aí, quanto sai o valor dessa oportunidade? Outro avião na feira do rolo, vi! Que bonitinho, mano Ah, caramba Achamos um tasmania, mano Tem nada de 20 conto aqui, não sei o que acontece 2 e 1 P, é isso aí, galera, eu e o outro Tiago aqui, ó E ó, esse aqui é aqueles adaptadores suspeitos de Nintendinho, de origem duvidosa, sem marca Que você encontra na feira do rolo Esse aqui é quanto? Você falou 10 reais? Esse daí tem o pedido de 40 40 reais, ó Tem o controle de Wii, ó, mas tem uns legocinhos aqui também, ó Que é difícil encontrar controle de Play 1 na caixa Quanto que é um desse de Play 1 na caixa? Esse daí eu tô pedindo 150 150 Oficial E detalhe, 150 não tá caro não, hein, gente? 150, controle arcade, de Play 1, da Ori Na caixa, debaixo do sol quente, meu irmão Já tá fervendo É, já tá fervendo Aqui é oportunidade Aqui vai estragar no sol, mas é perigoso não vender Porque a galera não curte muito Play 1, mano Mas por 150 tá legal, hein, mano Funcionando certinho, 3 anos de garantia Quem lembra daquele Virtual Boy? Tá aqui ainda, mano Já abaixou? Era 700 no último vídeo Tá fazendo aniversário Tá fazendo aniversário Era 700 no último vídeo Agora é quanto? Mesmo preço Mesmo preço Agora tem um Opa, esse aqui é uma iguaria Quanto que tá saindo esse Xbox clássico seu? Daqui por enquanto não tá vendo, né? Não tá vendo Essa é a exibição pra peneirar o golpe, né? Foi até te estrear no YouTube É, cara aí Eu já fui Mando salve aí pro rapaziada Camarote aí, ó É, cara aí Eu tô lá Agora tá Canal 1 colecionador, ó E o que que é isso aqui? É uma impressora? É um projetor É um projetor Quantos são um desses? 20 reais? 700 Ah, 700 Ô, rapaz Eu não dou certo É a barraca dos 700 aqui, né? Tem nada de 20 contas aqui Não sei o que acontece Eu venho direto aqui Não sei Acho que ele não gosta de mim, mano Mas tá bom, então Manda um salve aí pra galera Valeu, rapaziada É nóis Segue lá o Diego aqui, ó Se inscreve no canal Segura aí no rabo aí pra eles verem, ó Deixa a notificação Assim, não é notificação Sininho pra chegar Pelos inscritos Como deve ser, filho É, cara aí Olha só, gente, isso aqui é diferenciado, hein? Esse telefone aqui é das antigas Apesar que poucas pessoas têm telefone fixo em casa hoje em dia, né? Hoje em dia tudo é WhatsApp, ó Mas esse aqui é diferenciado, ó Nossa, tá pedindo aqui 100 reais nesse aqui, ó E aí? Tá da hora? Só que ele tá meio desgastado, né? Mas esse aqui, acho que quando era novo ele brilhava demais, hein? E olha que a gente tá de lado do sol, hein? Mas é diferenciado no rolê, mano Canalha, debaixo do sol quente nós vem pegando fogo aqui, ó Nas oportunidades, achando aqui um esqueleto, ó Esse aqui sim, ó Esse é o verdadeiro, ó Esse debaixo do sol quente aqui, ó Ele tá de boas, mano É, cara, é disso que eu tô falando, mano Aqui é um simulador de corpo humano aqui Já vem com os pedaços de dentro aqui, ó É, cara, é bom que esse aqui não vem da LC, mano Esse aqui você compra em sossegado Aqui tem alguns joguinhos aqui De Playstation 3, que tá sempre tendo, né? Tem o Wii U ali também, ó Tem o quê? Smash Bros? É, só tem um do Wii U ali, ó Da hora, mano, da hora E achamos um Sonic ali, ó O cara quer 30 conto nesse Sonic aí, mano Esse Sonic aí ele vai virar de ouro, mano Daqui a pouco, mano Debaixo desse sol quente, mano Isso é louco, velho E vamos que vamos, ó Tem até uns Yoshi aqui Tem uns legocinhos diferenciados É uma das coisas que a gente acha bastante na Feira do Rolo, mano É brinquedo, mano E de vez em quando a gente acha uns brinquedos legais Uns brinquedos que é... Diferenciado no rolê, mano Mano, esse baguinho tá quente pra caralho esse relógio, mano Pô, não dá pra segurar não, mano Caramba, velho Os negócios da Feira do Rolo, ó Você abre uma vez, ó Não consegue fechar mais, mano Confia Com muito orgulho É o rei da comédia O mestre do bagulho Na Feira do Rolo Ele é um verdadeiro explorador Procurando raridades Gritando com fervor O Mega Drive é sua paixão Coleciona como ninguém E aqueles campinhos de futebol caseiro aqui Uns brinquedinhos aqui no chão O cara põe um brinquedo aqui na frente da banca Já pro cara não subir na banca, né? Que é de verdade Olha só Tem o que de 5 conto aí, pai? Pai, tem o que de 5 conto? Esse aqui é 5 conto? É, 22 jogos em 1 É piratinha esse aqui Piratinha, mas tá salvando Tá salvando o cara? Mas tem o que? Uma pedra aqui dentro? Tem um tijolinho Tem um tijolinho aqui dentro, né? É 5 conto mesmo? É nada, cara aí Funciona? Funciona É nada, mano Meu Deus do céu, mano 22 jogos em 1 5 reais, gente E aí? Vale a pena? É mesmo, né? 5 conto? Tá tirando, né? Como é que tá funcionando? 100% testado, meu amigo 100% testado? É não, mano Tem até vídeo no meu canal aí Tem vídeo no seu canal É mesmo Como é que é o nome do seu canal? Fala aí Arsenal Games Retro Arsenal Games Retro Foi isso que eu disse Então quer dizer que o canal Arsenal Games Retro Não tá dando golpe? De forma alguma De forma alguma 5 conto, então 5 conto pra você Dá pra você fazer por 10 Pra me levar? Eu vou fazer por 4 É, né? 4 reais? É nada 4 reais Esse é pirata, né? Piratinha Piratinha Gente, será que vale 4 reais Esse jogo aqui, mano? Mas não dá pra você fazer por 10 reais? Faz por 10 pra mim, mano? Por favor Não, por favor Faz por 10, mano Eu quero comprar Pô, gente Rapaz, oportunidade Vamos deixar passar aqui, ó 4 conto O melhor não quer fazer por 10, mano E esses aqui? É 5 cada? Esse é um pouquinho mais caro Esse aqui são originais O original é quanto? 250 cada aqui 250 cada E essa 150 150 E aquele Super Nintendo ali? O Don't Come? Tá completinho É 2 controles e 2 jogos 2 controles e 2 jogos Rapaz, eu vou ver se eu tenho 4 conto aqui no rolê Vamos ver se Ele falou 4 conto Vamos ver Pode 20 aqui Tem 2 É nada? É nada que eu tenho 4 conto Eu quero ver se o vendedor é homem mesmo, filho Como é que é o nome do canal mesmo que você falou? Arsenal Games Arsenal Games, ó Falou que era 4 conto Tem 4 reais aqui agora E aí? Fechou É isso mesmo? Uh, se pode aí, seu trancha E mais uma vez O dia foi salvo Graças aos youtubers babacas Que filmam na Feira do Rolo Pai, confia, mano O Mega Drive é sua paixão Coleciona como ninguém Encontrou até um Sonic autografado Que ninguém tem Na live tem uma personagem Que é só alegria Chamada cadeira Que não sai da sintonia Comentando as raridades Sempre na tela No pagode do colecionador A festa é da cadeira Chamada cadeira Que não sai da sintonia Comentando as raridades Sempre na tela E olha que oportunidade linda Acabamos de encontrar um Intellivision Esse aqui, ó Da Natel Electronics Diferenciado Que anos que é esse aqui? Anos 70? Anos 80? 75? 70 e alguma coisa? 77? Quem souber o ano desse videogame Põe aí no comentário Aqui é a parte onde você coloca aqui O cartucho dele Vem o Master É He-Man? Não parece He-Man não, hein? É He-Man mesmo É He-Man The Power of He-Man É que eu tava lendo aqui Master alguma coisa É, o Master É diferenciado no rolê, hein, mano? Confira Tem um prédio do He-Man também Tem uns bonequinhos Cadê os bonequinhos? Olha os bonequinhos do He-Man, mano Esses é os da Shoppices aqui, né? É coleção nova É coleção nova Tá aí, ó Quanto que saiu em televisão desse seu? Mil reais Mil reais? Eita peste Videogame de 50 anos Tá valendo mil reais agora? Mil reais Caramba Brasil que nós queima E esse Atari, o Flashback 4? Esse é novo, hein? Esse é 150 150 Esse é baratinho, né? Mas esse de mil Não dá pra levar mais uns três juntos, não? Não, né? Não tem, né? As parcelinhas suaves As parcelinhas suaves E um VG3000 desse? 250 250 VG3000 Caixa toda fodida Mas confia Tá em estado de nervo essa caixa Pô, dá pra colocar um durexinho aqui, não dá não? Ah, esse dá pra dar uma reformada Dá Ah, o próximo O comprador que lute, né? É Eles que lute, hein, né? Que se vire Que se vire Esse maguinho eu não tenho ele na coleção, rapaz Eu tô cobiçando esse mag, mano Cada vídeo de Feira do Rolo eu acho um mega desse aí, mano Quanto que sai uma oportunidade desse? 380 380 Tinha um outro cara que tava vendendo a 480 Promissória Promissória Faz tudo, hein? E não dá nada Aqui tem uns joguinhos aqui de Playstation 4 Dark Souls na caixa de lata Difícil Esse aqui é o que? Esse aqui é um caderno? É um jogo de Play 1 Jogo de Play 1 Essa caixa é original? Original Olha que da hora, gente Papelão Papelão com 40 anos de idade Tem 30 anos de idade Raridade E tá ótimo Muito conservado E aqui um de Nintendo Switch De origem duvidosa Esse é de origem duvidosa, hein? Esse é da Shopee Esse é da Shopee mesmo Com força Até o vendedor falou que era da Shopee Quanto que é um desse aqui? Cinquentinha Cinquentinha Tem nem vergonha, fica nem vermelho O vendedor não fica nem rosa pra falar cinquentinha Pior que funciona Tá aí, ó A voz da experiência E ó, agora Isso aqui eu deixei passar batido, mano Agora que eu tô vendo Power Rangers Megazord Achamos um Power Rangers Megazord Aqui, ó Tá na caixa Olha que coisa linda, mano Quanto sabe um bonecão desse aí? 300 reais 300 reais? Esse aí tá péssima Esse é da Shopee também não, né? Esse é novo esse aqui Ó a espadona dele Parece que ele vem com controle remoto ali Esse aí se aperta o botão Ele voa também Se transforma no alto Assim igual os aviões, não, né? Ele só anda e fala, né? Ele repete o que você fala Caramba, que demais, mano Então tá aí, gente Brasil que nós quer Na feira do rolo Mega drive qualquer A salsicha que lute O colecionador na área Volta o avião Na feira do rolo Eu tô em busca de games Mais raros A adrenalina Corre no sangue Vamos ao encontro de flor E olha só, rapaziada Pega a visão, ó Nós estamos aqui caminhando na feira do rolo Não tem mais nada no chão, pai Tá em cima da mesinha, pai Tudo em cima da mesinha aqui As oportunidades No plastiquinho Debaixo do sol quente Fritando aqui, ó Cê é maluco, pai? Ó, play 2 ali, ó É, caramba O negócio aqui tá fervendo, mano Olha que da hora Sei lá o que que é isso aqui, ó Super Nintendo tá tendo Tem dois aqui Só as cabeças E as oportunidades Quantos é um Super DSC, ó, Fábio? 150 Não é nada Só isso? Caramba Mas funciona? Também não, né? Funciona? 150 a quantos Só a cabeça, hein? Tá uma galera que compra Pra revender, hein, mano É, 150 O preço tá legal, hein, mano Vejo uma galera vendendo 400 Ah, é? Aí, ó Vida em perigo, mano Olha que oportunidade linda DS na Feira do Rolo Rosa Difícil de achar o rosa, hein, mano Tá faltando alguma coisa aqui Acho que é a bateria Mas dá nada Esse aqui é 20 conto, pai? 50 Cinquentinha Confia Com frete grátis aqui, ó 50 conto aqui, ó Aqui, ó Tem um jogo aqui, ó Bugier Esse do Play 2 Esse aqui eu nunca vi, mano As revistas tá voando aqui, pai As revistas tá voando aqui, ó Segura as revistas aqui, Borracha As revistas daqui da Sound Games Aqui, ó Ah, não Sound Games pode deixar voar Ah, não Sound Games não Opa A Game Pro pode Sound Games não Opa, 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 opa Como diria o Borracha Na proporção É, na proporção, né Não, tô suave de café Esse café é de origem Cheirei, cheirei Só pelo cheiro Rapaz É Cara, esse café é diferente, hein É o pó, mano É o pó, mano O pó é bom O pó é bom desse aí, meu? O pó é bom O pó é bom, mano Cê é louco, velho Confia A voz da experiência Fala aí O pó é bom O pó é bom, pai Essa oportunidade aí Igual esse SEGA CD aí Quanto sai o valor dessa oportunidade? 2,600 2,600? Eita peste, mano Mas já leva os 2,64? Aí fica um pouquinho menos Fica um pouquinho menos, né? Confia, né? Mas não Pega até o Superboy Leva até o Superboy ali, né? Oi, e tem... Mano, 2,600, gente Vale a pena Esse é um Genesis, hein? Bonito esse aqui, mano Da hora E esse Multitap do PC Engine? Sai quanto? Esse Pô, o meu não tem esses adesivos De 5 players, não, mano Esses adesivos aqui É diferente É o meu paralelo, né? Caralho Falou que o meu é pirata mesmo, mano Caralho O meu não tô lembrado De ser assim, não, hein, mano Esse aqui Ô, borracha Sai do celular Dá atenção pra mim Quanto sai esse aqui? 400? Poxa, eu pensei que era 30, mano 400 reais, gente E aí? Poucas pessoas no mundo Conseguindo ativar O modo 5 players nele De 40 E esse maguinha Você sabe quanto que é? 600 Eita, péssimo Já leva o Play 2 do lado ou não, né? Leva Leva, leva, né? Aproveitar o frete E o Power Pad Leva o Power Pad Ou o Power Pad ali também É diferenciado, hein? Quanto sai uma Power Pad dessa? Que a Power Pad tá Power Pad do Nintendinho? Power Pad tá quanto? Essa é louca, é diferenciada Nem sabe, né? Quer 30 conto pra resolver o rolê? Dá 32, velho 32? Não, 32 não dá não, mano Fecha 30 30 eu levo Tá passando outro avião Aproveita Ó, o avião tá passando Ó Outro avião na feira do rolo, Vi Cê é maluco, véi Só vamos, Vi Canal do Conecionador Tá voando Ó, 10 conto aí, ó Pacotinho de meia aqui, ó Na feira do rolo, ó Tem branca, tem preta 10,00, padrão 6 por 10 6 por 10, aí, ó Promoção, hein? É, cara aí Vem pra loja Vem pra loja Vem pra loja aqui, ó Então tá aí, ó Obrigado, hein? Desabençoe aí, ó Pegamos 6 par de meia Preta Por 10 conto Então vamos ver E a oportunidade não para, hein? E a feira do rolo tá cheia, gente Vamos que vamos, hein? Olha só a borracha Que bonitinho, mano Ah, caramba Esse aqui é os bichinhos do Tui Tui, mano Põe bichinho do Tui Tui no comentário, mano Esse aqui é diferenciado O som tá estralando ali, ó Olha essas bolinhas, mano Todas essas bolinhas aqui é mó brisa, né, mano? Da hora, né, véi? Agora tem uns pintinhos, pai Esses pintinhos que você dá corda ali Eles ficam pulando, mano Ah, cara aí Diferenciado também esses aqui, mano E só vamos, ó Tem uns grandão ali, mano O tamanho dos bichinhos, mano Diferenciado no rolê, né? Vai, gente Olha o que nós achamos aqui, ó Achamos um Tasmania, mano Diferenciado no rolê A caramba, você quer 10 conto nele, mano Olha esse boneco aqui, ó Esse coringa aqui Olha o rosto dele, mano Diferenciado no rolê, mano Ele é articulado, hein? Ó Articulado o boneco Está 20 Tem um Capitão América aqui Batman aqui, ó As coisinhas aqui, ó As Barbies aqui Para quem gosta de Barbie Ó, esse boneco aqui é grandão, né? As mãozão dele Da hora, hein? Diferenciado no rolê, mano De vez em quando a gente acha umas coisinhas diferentes Olha esse gar... Acho que é o Garfield, hein, mano? Só que é amarelo Está diferenciadão no rolê, mano Pikachu grandão Esse aqui é o Pikachu, pai Ele não é o Garfield, não, pai É o Pikachu, mano Confia Olha só Vendedor, rapaz Quem chegou 3 horas da manhã Bebe água fresca, né? Bebe água fresca, hein? Ainda está com o manual Vira aí, Pavel Olha que da hora Quanto você pagou nessa oportunidade? 50 conto 50 conto? Mas você chegou 3 horas da manhã 3 horas da manhã Olha se, rapaz Eu cheguei às 8 na feira, hein, mano? Quer 100? Você ganha 100% em cima? O mano, ele ofereceu 300 300? 300 reais Ô, rapaz Pera, pera, pera Outro avião na feira do rolo, fi Ó, mas não para, mano As oportunidades estão voando aqui, mano É, daqui a pouco os pessoal vai pular de paraquedas, mano Ofereceram 300 para você? 100 reais, uma do... Vou aumentar Quer 400? É, cara E você não sabe se está funcionando, né? Não sei se está funcionando Você ainda está nessa oportunidade, hein, mano? Morre esse risco aí, hein? Eita, peste E o manual, quer vender? Rapaz, não Vai ficar tudo com o pé Vai ficar tudo com o pé Vai ficar tudo com o pé É, pegando depois Tá aí, gente Manda um salve aqui para o canal, ó Ó, um salve aí, galera Valeu Ó, oportunidade 50 conto, hein? Venceu na vida, pai Põe no céu É o belo ditado Deus ajuda quem ser do madruga Quem ser do madruga, fi Põe mega CD no comentário, pai Danada Depois dá aquele salve lá no canal 2 em 1 play, hein? É, não Já manda aí, ó 2 em 1 play aí, ó 2 em 1 play É isso aí, galera Eu e o Thiago aqui, ó Tamo aí, ó Firme e forte aí 2 em 1 play Esse é o Brasil que eu quero Próxima vez eu vou chegar a 3 horas da manhã aqui Não, mãe Tem que dormir aqui Eu tenho que dormir, né? Eu vou trazer a beliche Você tá no cima e eu durmo embaixo Mas a minha live acaba 1 hora da manhã, mano Pior que é, então Você já acaba a live e já vem, pô Assisti o vídeo inteiro Digita a palavra mega CD Que assim eu vou saber que você é um borracha Que acompanha até o final Veja os últimos vídeos do canal Cards na tela Considere se tornar um membro Ou ajude agora mesmo com o Pix Claro É só se você quiser E qualquer valor Ajuda demais Muito obrigado E que Deus dê saúde A todos Tchau 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 Tchau